Esta manhã, o ministro das Relações Exteriores conversou com o Fantástico. Quantos brasileiros estão hoje fora do país aguardando um voo para retornar para casa? Desde que começou aí toda essa série de dificuldades por causa do coronavírus, cerca de 15 mil brasileiros já nos procuraram, relatando dificuldades e pedindo ajuda. Desses 15 mil, nós já conseguimos ajudar a trazer 8.300, é a última conta. E existem, portanto, 7.000, 7.000 e algo, ainda aguardando solução para a repatriação. Que tipo de solução o Itamaraty está trabalhando para trazer o mais rápido possível essas pessoas? Nós estamos começando a fazer voos charter para trazer os brasileiros que estão nessas dificuldades. O enfrentamento de uma aeronave, principalmente uma companhia privada, para trazer brasileiros de um determinado lugar. Agora, na terça-feira, nós faremos isso em relação a Quito, Equador, onde existem mais ou menos 150 brasileiros que precisam retornar ao Brasil, inclusive atletas de equipe paralímpica brasileira. Pretendemos fazer isso com outros países e isso nos permitirá trazer todos os brasileiros que estão em dificuldade. Vocês já têm um número disso? Já tem um valor que vai ser gasto com isso? E o tempo que isso vai levar? Não temos um valor preciso, mas temos a convicção de que temos já os recursos necessários. Espero que seja muito rápido. Muito rápido quanto, ministro? Olha, questão de dias, né? Essas pessoas estão sem dinheiro para se alimentar, estão sem dinheiro para se hospedar, estão sem lugar para se hospedar. Existe um plano de emergência do governo para atender essas pessoas nesses países? Nós temos recursos aí não só para o enfrentamento, mas para o que a gente chama assistência a brasileiros, que é essa, a brasileiros que estão em situação aí de, muitas vezes, de desvalimento, né? No sentido de não ter a possibilidade de ter acesso a uma estrutura mínima ali para permanecer no lugar.